Você sendo cristão ou não, já deve ter ouvido falar na série The Chosen Uma série cristã que vem fazendo um grande sucesso, principalmente por ser uma série de altíssima qualidade de produção E ainda por cima, por ser uma produção totalmente independente por meio de uma campanha de financiamento coletivo Chamando a atenção de grandes produtoras de Hollywood Parte do sucesso também se deve ao fato do talento do elenco da série Se destacando, claro, o protagonista interpretado por Jonathan Ruhm, que faz o papel de Jesus Jonathan Ruhm nasceu em Nova York em 1974 e é filho de um pai egípcio e de uma mãe irlandesa Ruhm foi batizado na igreja ortodoxa grega Porém, depois que sua família se mudou da cidade de Nova York para os subúrbios de Long Island Sua família procurou uma igreja ortodoxa grega Seu pai, nascido e criado no Egito, frequentou a escola católica e lá já estava familiarizado com a fé católica E sua mãe era católica romana da Irlanda Portanto, quando não conseguiram mais encontrar uma igreja ortodoxa grega para frequentar A família achou natural frequentar a igreja católica Foi lá que Jonathan fez sua primeira comunhão e confirmação como católico Jonathan começou sua carreira como assistente de produção, ele era responsável pelas locações de filmes e nessa época ele trabalhou em produções famosas como Homem-Aranha de 2002, A Lenda do Tesouro Perdido com o ator Nicolas Cage e Eu Sou a Lenda Antes do sucesso, o ator fez pequenas participações em séries como NCIS Los Angeles, Chicago Mets e Bellars Além de terem prestado sua voz para personagens de mais de 60 jogos de videogame Embora Jonathan Rumen tenha crescido como católico, ele falou abertamente sobre a conversão mais profunda que experimentou Jonathan foi um membro ativo em sua paróquia e participou de vários ministérios, como padrinho de iniciação cristã, ministro eucarístico e leitor Mas admite que não estava deixando Deus participar de sua carreira Pouco tempo antes do sucesso da série, antes mesmo de ser escolhido para o elenco, o ator conta que estava à beira da pobreza Ele já havia feito diversos testes para papéis em filmes, mas sem sucesso e não sabia se continuaria como ator Comida suficiente para o dia, aluguel e contas chegando e não trabalhava há 3 semanas Ele conta que se ajoelhou diante de seu crucifixo e abriu seu coração a Deus Jonathan expressa que naquele momento sentiu uma sensação de paz avassaladora de que tudo ficaria bem Mais tarde naquele mesmo dia, ele recebeu 4 cheques pelo correio referente a trabalhos anteriores que ele havia feito Foi então que ele entregou verdadeiramente sua carreira nas mãos de Deus naquele dia Três meses depois, o criador de The Chosen, Dallas Jenkins, ligou para Jonathan Para perguntar se ele queria, por acaso, estrear uma série sobre a vida de Jesus Cristo e seus seguidores Com quase 400 milhões de visualizações, a série The Chosen se tornou um verdadeiro sucesso de público e crítica Conquistando 100% de aprovação de crítica no Rotten Tomatoes e além de uma nota de 9.6 no IMDB Ao contar a história da figura emblemática de Cristo de forma inovadora e ao trazer um retrato do Messias pelo olhar de seus seguidores Com mais de 20 milhões de downloads de episódios no aplicativo exclusivo e assistido em mais de 190 países em todos os 7 continentes O que começou como um pequeno projeto de financiamento coletivo transformou-se em um fenômeno mundial com mais de 110 milhões de espectadores únicos A série The Chosen mudou completamente a vida do ator, o levando a ser conhecido no mundo inteiro Em 2023 o ator também estreou nos cinemas com o filme Jesus Revolution Que conta a história do avivamento que começou nas comunidades hippies da costa oeste americana no final dos anos de 1960 e início dos anos de 1970 O longa retrata um período em que os jovens buscavam significado e pertencimento E se espalhou por toda a América trazendo milhões de almas a Cristo Interpretar o papel de Jesus em filmes e séries é uma tarefa incrivelmente desafiadora Poucos personagens carregam um significado tão profundo e uma responsabilidade tão imensa A busca por capturar a essência de Cristo e transmitir sua mensagem é uma jornada cheia de pressão e expectativas Alguns atores se destacaram nesse papel como Jim Caviazel que emocionou o público em A Paixão de Cristo E Robert Powell conhecido por sua interpretação marcante na série Jesus de Nazaré Eles são lembrados não apenas por suas performances, mas por terem trazido à vida um personagem que representa tanto para inúmeras pessoas Esses atores nos lembram da complexidade e da profundidade de representar Jesus nas telas Algo que Jonathan Rumi também enfrenta com sua atuação em The Chosen Bom meus amigos esse foi o vídeo de hoje, se você gostou não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo para me ajudar E se você quer continuar vendo mais conteúdo como esse por aqui é só se inscrever aqui nesse canal e a gente se encontra no próximo vídeo E se você quer continuar? E se você quer continuar? E se você quer continuar? E se você quer continuar?